Olá pra você que está aqui nos assistindo, este é o programa Diálogo. Eu sou Jana Viscardi com você mais uma vez para um programa bombante. Na edição de hoje nós teremos a oportunidade de discutir alguns aspectos da matéria maravilhosa apresentada pela revista Veja sobre a vice-primeira-dama de nosso país, Marcela Temer. O primeiro ponto fundamental que nós não podemos esquecer é justamente o título que é Marcela Temer, dois pontos, Bela, Recatada e do Lar. Você mulher com certeza se identifica com essas três características escolhidas na descrição do perfil da vice-primeira-dama. Vamos dar início à leitura de um dos trechos primorosos da matéria. A quase primeira-dama, 43 anos mais jovem que o marido, aparece pouco, gosta de vestidos na altura dos joelhos e sonha em ter mais um filho com o vice. Em primeiro lugar, vamos destacar aqui, chamar a esposa do presidente de primeira-dama. Um hábito até hoje mantido para mulheres que são esposas de governantes, mas que não é conduzido para esposos de governantes mulheres. Isso é apenas uma bobagem, um detalhe. É um título que se traz para essa mulher. Não se deve esquecer que primeira-dama não é título de nada, ela não recebe por isso, mas tudo bem. Vamos dar continuidade à nossa análise linguística desse texto, falando um pouquinho sobre a palavra quase. Ora, a escolha das palavras tem um papel fundamental na escrita. E aqui você vê que essa escolha foi brilhante, porque ao invés de chamá-la de vice-primeira-dama, ela foi chamada de quase-primeira-dama. Ou seja, ela está chegando lá. Isso é um grande trabalho de jornalismo aqui em apenas duas palavras. Você tem aqui nessas características, justamente mostrando tudo aquilo que ela deveria, tudo aquilo que você também deveria querer ser. No início da maravilhosa matéria, eles destacam que Marcela Tener é uma mulher de sorte e que, casada com Michel Temer há 13 anos, ele continua a dar provas a ela de que a paixão não arrefeceu com o tempo. Tem ali o fogo da paixão, né, gente? E nesse mesmo parágrafo, depois de descrever o que é essa característica romântica do relacionamento, então não estamos falando dela, mas estamos falando do relacionamento, estamos falando daquilo que ele, Michel Temer, faz por ela, dele se diz o que ele fazia profissionalmente e dela se diz que ele é o primeiro namorado. Aqui, evidentemente, está destacada a pureza dessa mulher. É importante dizer da pureza, né? Você aí de casa deve estar atenta a isso e destacar a sua pureza também na maneira como você se coloca, como você diz as coisas, como você se descreve. Continuando aqui, vai se falar do filho, portanto não se está falando dela, mas se está falando da criança que ela tem. E aí é o único filho do casal, e aí se fala de quem? Dele, dele, porque ele já teve outros quatro filhos de relacionamentos anteriores, não se diz quantos, que podem dizer que ele foi o único homem dela. Temos aqui um parágrafo dedicado a falar sobre a vida profissional de Marcela Temer. Olha que incrível! E ele diz assim, bacharel em direito sem nunca ter exercido a profissão, Marcela comporta em seu currículo vitai, um curto período de trabalho como recepcionista e dois concursos de Miss. Pronto, acabou aí, viu gente? E aí que está a frase brilhante que é, Marcela é uma vice-primeira-dama do lar. E evidentemente que, sendo uma mulher do lar, é muito importante você se manter bonita, se manter preparada para o seu marido, que depois de 13 anos de casamento, se mantém ainda com o fogo da paixão. E por isso tem aqui um parágrafo inteiro de descrição dela por outras pessoas de novo. Você tem um cabeleireiro falando sobre ela, né? Que ela tem tudo para ser a nossa Grace Kelly, né? Para isso só falta deixar o cabelo preso. Olha, está falando de raciocínio não, viu minha gente? Vamos falar de estética. Tudo estética. E aí a irmã resolve também dar uma opinião sobre ela. E diz que ela sempre chamou atenção pela beleza, mas ela sempre foi o que, gente? Recatada. Como você deveria ser. Não se esqueça. O que é importante é manter a parte externa sempre funcionando, sempre linda, sempre bela. Mas essa coisa da opinião também não precisa, viu gente? Porque é importante manter a descrição, não é mesmo? Porque não é para você aparecer. E aí no parágrafo final eles decidem apontar e como estão distantes um do outro, evidentemente que ela não poderia ficar sozinha. Então ela está lá presente com a mãe. Que foi descrita também de maneira bastante curiosa aqui nessa matéria. Como sacudida loiríssima de olhos azuis. De novo, né? Características físicas bastante bem destacadas tanto para a mãe quanto para a filha aqui, não é mesmo? Nesse último parágrafo é importante a gente destacar que o marido é novamente agora descrito como alguém que mergulha no outro mundo quando fala com a esposa. Olha que bonito isso, gente. Olha que coisa mais bonita. E aí evidentemente é trazido aqui um trecho de um poema, na verdade é o poema completo que o nosso vice-presidente escreveu para ela. E é claro, é evidente que as características físicas da beleza dela é que são aqui exaltadas e que o deixam enlouquecido, incendiado, consumido, dissolvido e restam assim cinzas que espalham na cama para dormir. Olha que beleza, né? Que coisa incrível. E aí se diz que Michel Temer é um homem de sorte. Essa matéria aqui, minha gente, vamos dizer. Quando você decide traçar o perfil de um personagem histórico, político, seja lá ele qual for, e aí você escolhe defini-lo pelo outro, ou seja, a Marcela Temer está sendo aqui definida porque ela é a vice-primeira-dama, e nesse caso a quase-primeira-dama, você já incorre nesse primeiro erro, que é o erro de definir alguém através de um outro, e você continua errando porque retrocede, vai lá para 1950 ou 1790 para falar daquilo que a mulher deveria ser, para exaltar essas características que deveriam ser dessas outras mulheres, ou dessas outras não, de todas as mulheres. Embora a revista não diga isso declaradamente, você deveria atentar pela maneira como as palavras foram escolhidas aqui para fazer o descritivo dessa mulher, que não fala por si, mas é falada, é dita. Neste programa de diálogo, o objetivo foi mostrar para você como uma pequena matéria pode produzir tantos equívocos. Eu vou deixando vocês e espero que vocês tenham se divertido, espero que vocês tenham entendido onde é que está o problema, onde é que está alguns dos problemas trazidos pela matéria abenculada pela nossa maravilhosa, incrível Revista Verde. Um grande abraço, excelente final de semana, tchau, tchau!